E a gente, pô, ali, né? Aí, cara, chegou no estágio 3, tinha que fazer estágio de cível, que era família, sucessões. Eu virei pro Pedro e falei, caralho, meu irmão, que merda essa porra de família, sucessões, né, cara? O UNB é muito engessado, penal é uma coisa muito precária aqui, né? Aí eu chamei a professora e falei, pô, não tem como a gente fazer uma coisa de penal aí, né? A senhora supervisiona a gente aqui, pegou um júri, cara, primeiro júri da história do UNB. Aí fomos fazer um júri como estagiário, a gente coordenando o júri, fazendo o júri. E em qual período vocês estavam nisso? Sétimo período. É, quando já pegou a carteira de estagiário. Aí, pô, fizemos júri, absorvemos uma mulher lá, cara, tentativa branca de homicídio. Aí eu falei, cara, a gente é bom nesse negócio, hein, galera? Vamos lá e tal. Aí montamos na nossa cabeça, a gente ia ter um escritório ali, os quatro e tal. E aí o pessoal até sacaneava, mas como é que é o nome do escritório? Os Trapalhões, porque tinha o Didi, né, cara? Só Didi, Dedé, Mussum e Tacarias. Aí virou a nossa logo aos Trapalhões, cara. Casei com os cingos Trapalhões, né? Hoje a gente advoga pro Didi mesmo, pro Renato Aragão, pra Xux. Aí, quando a gente formou, fui pra Portugal, aquelas coisas que eu já contei pra vocês. Quando eu voltei de Portugal, cara, o mercado era desse tamanho aqui. Fui dar aula com 23 anos de idade. Aí dando aula lá... Essa questão de dar aula, só um parênteses. Foi naquele projeto que você e o pessoal juntou, tipo, vamos dar um retorno aqui pra UNB e tal? Aí vem agora o projeto. Fui dar aula. Tava ali... Tinha umas oito, nove turmas pra dar aula, porque eu tinha a extensão de Coimbra, isso me dava currículo pra dar aula. O Pedro tava no Ministério Público. Turbay tava no escritório do Aldo. Aí, quando eu saí, ele acabou ficando lá no escritório. Aí, ocupou minha vaga, não tinha como eu voltar mais pro escritório. E o Daniel tava estudando pra concurso, porque o sonho dele era ser procurador de Estado e ir advogar, que era o que o pai dele era, né? Aquela coisa de seguir o que o pai fez. Aí, eu chamei o Pedro e falei, cara, os americanos têm um negócio de doar pra faculdade. A gente não tem dinheiro. Mas a gente pode fazer duas coisas aqui ao mesmo tempo, cara. A gente pode ser professor voluntário, na época dava pra ser, depois da faculdade. E desenvolver o penal do NB. Porque o penal, cara, não existe núcleo penal no NB, é só possível, cara. E, porra, a gente vai pegando o caso e vai pegando o cancha. E, cara, vamos pegar os piores casos, porque se a gente acertar, a gente faz o milagre. Se a gente errar, a gente comete o eutanásia, né, cara? Porque o caso já tá morto mesmo, então é o eutanásia, né? E só cometer o milagre. É uma pessoa bem cada coisa que você nem imagina. Aí, Pedro topou. Falou, não, vamos fazer isso aí, vambora. E aí, pintou a oportunidade, deu, no meio do caminho, deu trabalhar no Eduardo Toledo. Aí, o Eduardo, fui trabalhar no Eduardo Toledo. Não, aí, antes disso, cara, foi engraçado pra caramba. Cara, minha referência ali, até então, na época de advogado, era o Raul Livino. Era o Kleber Lopes, né? O Kleber tava despontando ali. Cara, quando eu voltei de Portugal, bati na porta dos caras, né? Bati, cheguei lá no Kleber, falei, doutor Kleber, tudo bem e tal? Meu nome é de Cian, tá aqui meu currículo. Falei, pô, eu queria aprender a advogar, se eu puder me dar uma chance. Ah, não, obrigado e tal. Me recebeu, fui super educado, tomei um café lá no escritório dele. E aí, pô, tô até hoje esperando a ligação dele lá, né? Pra poder voltar. Aí, pô, um dia apareceu uma causa pra mim. Lá, falei, pô, essa causa é grande, né? Eu não dou conta de fazer sozinho, não sei advogar. Levei pra ele, falei, ô, Kleber, pô, traga uma causa aqui pro senhor e tudo. Será que eu não tenho como, pelo menos eu advogar nessa causa com o senhor, pra eu aprender e tal? Não, vamos ver e tal, não sei o quê. Pô, ele fechou a causa, tô até hoje esperando ele me chamar pra trabalhar essa causa lá. Aí, mas, pô, acho que tem uma vaga lá pra mim, uma hora, ainda vou estar lá com ele lá. Aí, pintou uma vaga no Eduardo Toledo. Cara, aí eu nem imaginava que era possível uma vaga no Eduardo Toledo, né, cara? Pô, Eduardo era... É um gigante, garante. A gente tá falando de, cara, tinha o Cacá e tinha o Eduardo, né? Cara, era a Coca e a Pepsi, né, meu irmão? Tava ali tentando disputar, porra, o Pichula, o Guaraná Jesus ali, tava mesmo... Qual que é a Pepe, pintou a vaga ali, eu falei, caramba, meu irmão. Aí ele me chamou pra entrevista, melhorou meu currículo e falou, cara, tu é secretário-geral do IGP, tu dá aula não sei aonde, tu conhece Deus e o mundo, trabalha na UAB. Por que que teus colegas aí não te contratam, cara? Falei, Eduardo, eu tava esperando essa pergunta. E vou ser muito transparente com o senhor, porque eu acho que você tem medo de mim. Ele arregalou o olho, assim... Eu fico com você, cara. Quanto você tá ganhando por mês? Eu falei, ó, com esses freela que eu tô fazendo, dando aula, eu tô ganhando... Tem mês que eu ganho seis e meio, tem mês, sete e meio, ele falou, te pago um e meio. E você sai de tudo. Que isso. É topa? E eu não vou discutir com você, aumento de salário, eu vou discutir com você, sociedade, depois. Eu falei, topa. Nem estubeei, cara. Pô, Eduardo Toledo, cara, pra aprender... Ficou o Eduardo Toledo, né, cara? E você já tinha uns casinhos ali, coisas pequenas? Não, não, eu tava fazendo representação, né? Tava mais de... O casinho que eu tinha era batida de trânsito ali, essas coisas. Aí o Eduardo me deu essa oportunidade e eu falei, vai embora, cara. Pô, tem uma coisa que eu gosto, é trabalhar, cara. Eu nunca me neguei a trabalhar. Trabalho, pô, desde o Pedro Neto aprendi com o Vilhena ali, cara. O melhor chefe que eu tive na minha vida foi o Vilhena. Não, trabalhar, trabalho igual um tarado e vai embora. Aí, cara, porra, peguei aquela oportunidade ali no Toledo, cara. Não tinha nem carro, porque eu tinha vendido meu carro. Andava a pé, vinha lá de casa, lá do Sudoeste, pro setor de Autarquia Sul. Ou eu vinha de ônibus, ou eu vinha a pé. Ia pro STF ali, pros tribunais, eu ia a pé, velho. Sempre foi dessa onda do a pé, da mesma coisa, né? Aí, cara, aí eu aprendi com o melhor, meu irmão. Aí foi o... Foi uma escola ali. Aí foi a virada da minha vida. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei três anos no Eduardo. Pô, legal. Só que aí foi a hora que a gente começou a concretizar o nosso projeto de escritório, né? Sim. Porque o Pedro tava no Ministério Público, aí o Pedro tava no núcleo da UNB. Aí, porra, um dia a gente... Eu morava sozinho, a gente foi pra casa depois da UNB lá no sábado, que a gente ficou dando aula, né? Na UNB de graça. Aí, cara, o Pedro tava totalmente enviesado. Ministério Público, você argumentava com ele. Ah, mas aqui o cara é culpado. Não é um monte de toque? Porre de gama, cara. Compramos aquele huskizinho lá. Como é que era aquela vodka horrorosa de plástica, assim? Rascóf. Rascóf. Sim. Com gama. Aí, tomamos um porre à tarde. Eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Irmão, você vai ter que escolher o chapéu que você quer, velho. Ou você vai ser Ministério Público e vai ser PGR um dia, ou você vai ser advogado, cara. Não dá pra gente ficar aqui nesse núcleo de prática jurídica com a cabeça que você tem. A gente quer ficar prendendo os outros, cara. Cara, depois do dia que vocês entrevistaram ele, ele conta essa história. Ele fala que isso ali foi um... Divisor de água. Divisor de água na vida dele. Não basta, né? Que legal, que legal. Aí, beleza. Eu no Toledo, pô, Toledo é abrir as corpos, porrada e tudo. Torredo era o melhor estrategista que tinha no Brasil. Aí, cara, pegamos, abri uma vaga no Cacai. Aí o Pedro vem e fala. Aí o Aldo, que, cara, de novo, devo todas as deferências pro Aldo. Puta professor, puta chefe. Cara, hoje tá no Ministério Público. Uma pena que trocou de lado pro Ministério Público. Sim. Quando ele passou no concurso do Ministério Público, eu falei, fodeu, cara. Perdemos um aqui. Puta cara, Alain. O Aldo foi lá, falou pro Pedro. Pedro, abriu uma vaga no Cacai. Você não quer ir lá, não? Aí, cara, o Pedro foi lá, se candidatou. Aí o Cacai pegou e deu pra ele um habeas corpus pra ele fazer. Ele me ligou e falou, ele me chama de Enos, né? Eu chamei de Olada. Ele falou, Enos, tô com um habeas corpus pra fazer aqui, pra entrar no Cacai. A gente tem a menor ideia, cara. Você ainda apareceu, você que trabalhava com esquete na época, lá na procuradoria. Eu sei ainda aparecer pra foder o habeas corpus. Não por fazer o habeas corpus, eu não sei. Falei, irmão, traz uma garrafa de uísque e um charuto aí, que nós vamos virar à noite aqui. Vamos fazer esse habeas corpus. Aí ele trouxe um Dona Rosa, daqueles charutos que você comprava na Select do Posto Eço. E um red label falsificado, que deu uma dor de cabeça da porra no dia seguinte. Viramos à noite e fizemos um habeas corpus. Ele levou o habeas corpus. O Cacai, porra, esse habeas corpus aqui tá maravilhoso. Empetrou o habeas corpus e ganhou o habeas corpus. Cara! E aí chamou o Pedro e falou, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu te contrato. Se você pedir exoneração hoje, licença eu não aceito. O Pedro falou, tá bom, tô dentro. E aí, cara, o Pedro foi, pum, pulou pra dentro do Cacai. E aí, cara, era o Cacai, pô, o Cacai é um puta advogado ali e tudo. Então você tinha o Eduardo, que era um puta estrategista. O Cacai é um puta advogado, de frente. E eu e o Pedro fazíamos a ponte entre os dois. E eles não se bicavam, não, cara. Era, meu irmão, bicho, era água e azeite ali. Só que a gente fazia o meio de campo. Então, às vezes, o Pedro, pra aprender a advogar, me mandava umas coisas lá. Falei, o que você acha disso? Aí eu dava um palpite que dava certo. Então ele foi ganhando a confiança do Cacai. E aí, abriu uma outra vaga no Cacai. Então a gente tinha que fazer uma decisão. O Tubai tava trabalhando num escritório menor, num escritório bem pequeno. A gente tinha que fazer uma decisão. Você era, porra, ou ia eu, ou ia o Tubai. E o racional era o Tubai. Eu já tava num escritório grande, o Pedro num escritório grande. Então você tinha que levar uma outra pra escola grande. Todo mundo aprendia. Depois a gente saía pro nosso projeto. E vocês conversavam de forma pragmática, assim? Tipo, a gente tem esse plano de abrir o nosso escritório? Cara, o diferencial nosso sempre foi... Depois, quando as pessoas começaram a desconfiar do nosso plano, elas perguntavam quem foi o Tubai pra essa vaga do Cacai. Os caras que tetaram o negócio. Isso que é genial. Vocês vão ver que piora ainda o que vocês estão me imaginando. O Tubai vai pra essa vaga do Cacai. O Pedro chega no Cacai e fala, Cacai, eu quero trabalhar com o Tubai. Sim. E aí o Tubai vai. O Cacai falou, bom, então você quer... Porque, pô, o Pedro foi uma revolução no Cacai. Nunca tinha tido alguém no escritório que o Pedro trabalha... O Pedro é tarado pro trabalho. Sim. Tarado. Ele trabalha, meu irmão, 24 por 7. Então ele pegou os caras e começou... E conectado com aquilo que não tinha lá no Cacai da estratégia, que é ali o Toledo emprestando através de mim, isso aí, né? E, irmão, o Cacai falou, bom, é o que você quer? É o que você quer, então eu vou contratar o cara. E, pô, o Tubai foi, entrou, a gente falou, cara, estamos agora no caminho, né? Aí, cara, entrou lá, começamos a bater bola, tudo. Agora, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O racional é estar aqui. As pessoas tentavam fazer armadilha com a gente. Lembro de um colega de turma nossa que morria de inveja da gente, de onde a gente estava. O cara, porra, em vez do cara querer focar em ser o que você estava fazendo, o cara ficava o tempo inteiro. O cara estava no serviço público na época ali, falando assim, porra, qual que é o melhor de vocês três? Aí, a gente fala, o melhor de nós três somos nós três. Como a gente trabalhava junto no NPJ, a gente podia falar isso. Então, isso foi um puta golaço. A gente matou a competição entre a gente no começo, né? Sim. Então, era conversa franca. E aí que você vai ver que a coisa fica mais sadomasoquista agora. Quando está todo mundo estabilizado ali, aí o YouTube vai e fala, galera, porra, esse aqui é o meu projeto de vida, eu não vou arriscar mais aqui, pô, estou no puto escritório, ficou lá. Respeitamos o cara também, né? Aí, eu bati teto lá no Toledo, que aí o Toledo estava com aquela conversa, não, a gente não vai discutir aumento de salário, a gente vai discutir sociedade. Aí eu conheci a Laísa, cara, no meio da campanha de 2009. Porra, no dia que a Laísa apareceu na minha frente, a Dani Teixeira, ministra da Dani, virou e falou, você precisa conhecer, eu era coordenador da campanha jovem do Kik, você precisa conhecer minha estagiária, você precisa conhecer minha estagiária. A Dani é a madrinha do nosso casamento ali e tudo. Eu falei, cara, no dia do lançamento da campanha, você passou dois meses falando que eu precisava conhecer a estagiária dela, cara, quando entra a Laísa assim, ó, puff, a Dani estava do meu lado recepcionando as pessoas, falou assim, minha estagiária. Eu falei, não me apresenta que eu vou casar com essa mulher, cara. E casou. Eu estava namorando na época, a Laísa também estava namorando na época, a Laísa estava terminando, na verdade, eu estava bem no meu namoro, cara, isso era uma quinta-feira. Sábado, sábado eu virei para a menina que eu estava namorando na época, eu falei, ah, vou ficar em casa. Aí, meu irmão, fiquei rodando a cidade inteira, no final do dia eu liguei para ela, falei, cara, deixa eu falar um negócio, não tem mais sentido nenhum a gente estar junto, cara. Segunda-feira eu liguei para a Laísa, que eu tinha pego o telefone dela na festa, eu falei, e aí, você topa jantar, sair e tal? Aí, meu irmão, conexão total. Caramba. Aí, conversando e tal, eu falei, e aí, você está agindo lá, não sei o quê e tal, mas o Valde paga bem? Ele falou, não, não paga, paga, pô, eu ganho lá R$2.500 mais bônus, alguma coisa. Eu falei, hã? Não, eu ganho R$2.500 mais bônus. Eu falei, pô, eu ganho R$1.500, cara. Que merda, velho. Rolando o dia todo. Aquela gata na minha frente, minha mãe me ensinou o negócio seguinte, minha mãe falou isso, eu disse, se falar para você que é machismo, que é o que você quiser, minha mãe, nosso filho último, mas solteiro, a gente saía, eu tinha seis anos, cinco anos de idade, a gente saía, ela me entregava o cartão de crédito dela. Então, quem pedia a conta e pagava a conta, sempre fui eu. Minha mãe falava assim, isso não é machismo, não, isso é cavaleria, você vai pagar a conta e tal. E aí, eu falei, cara, vou pagar a conta para essa mulher aqui, né? Mas, pô, está começando a ficar caro essa conta. Aí, fui falar com o Eduardo, não, cara, não tem condições aqui, você está vendo que não está entrando causa nova e tal. Eu falei, bom, preciso alçar, vou. E aí, o Didi estava ali já consolidado na procuradoria, e nós sentamos para conversar, eu falei, Didi, vamos fazer o seguinte, cara, sai para abrir o escritório, que eu vou na sequência. Aí, de beleza, saiu, o Didi já estava ali, né? Ele já tinha um salário fixo dele, o procurador Zé, ele montou o escritório dele. E aí, na sequência, eu falei, bom, agora vou eu, né? Aí, cara, entrei, falei, bom, mas eu estou fudido, porque o Didi tem o salário dele, como é que eu vou fazer? Aí, sentei com o Pedro para conversar, ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos rachar tudo. Tudo, meu salário agora é dividido por dois. Caramba. Aí, eu pulo do gato, cara. Que legal, hein? Aí, eu pulo do gato. Então, eu falei, cara, aqui agora a gente vai voar.